Quase cinco meses de guerra na Ucrânia, e as sanções já prejudicam quem as impôs, devido à dependência energética do gás russo. A Rússia estava preparada para lidar com esse tipo de sanção, se preparou antes, e União Europeia e Estados Unidos, o Ocidente, não se preparou tanto para ter que lidar com as consequências das sanções que eles impuseram dentro dos seus próprios países. Então a questão da inflação energética está pautando quase todos os debates, influenciando quase todas as discussões em muitos países, e chega no nível de estar impactando, inclusive, o debate de finanças verdes. Inclusive a gente tem vários vídeos sobre finanças verdes no canal, então assim, pessoal, se inscreve, dá aquela moral para a gente continuar produzindo conteúdo legal para vocês, porque o debate de finanças verdes, ele vinha sendo feito em um mundo com pouca inflação, né? A gente, enfim, falou sobre várias vezes, mas agora que está tendo uma inflação alta, já começa a bagunçar a discussão, e em parte porque a estratégia da União Europeia para depender menos da Rússia, né, do petróleo e do gás russo, é avançar com muita força para a transição verde, eles querem diminuir o tempo de transição, e aí não necessariamente por preocupação com as metas ambientais, mas porque querem diminuir a dependência energética, e isso está gerando um outro debate sobre se esse movimento em si não pode causar uma inflação, tem a ver com a questão da transição, né? Tipo, a gente quando fala de finanças verdes, fala que tem um risco de transição, que você fazer a transição rápido demais, isso gerar algumas quebras em cadeias de produção, gerar efeitos em inflação, e existe uma preocupação, na verdade, alguns países dizem que se a União Europeia fizer uma transição rápida demais de petróleo e gás para uma transição verde, isso vai gerar uma inflação, que eles chamam de greenflation, que é você gerar uma inflação por um excesso de demanda ali pelos produtos necessários para fazer a transição, e existe a Europa falando que não, eles falam, olha, não existe essa chance, a gente precisa fazer a transição, é importante para as metas ambientais, é importante para diminuir a dependência, que a inflação verde não é um fenômeno a se preocupar. Independente de quem está certo nessa discussão, de quais caminhos vão ser tomados, o interessante é que não era um debate que era feito, né? Quando a gente via e falava sobre finanças verdes, o debate sobre papel do Banco Central, quem tem papel nisso, tem ou não tem papel, não era tão pautado por esse tipo de discussão. Hoje em dia já é. É uma coisa assim, ah, se já era questionável se o Banco Central tinha que mexer em alguma coisa de finanças verdes ou não, agora então a preocupação dele tem que ser a inflação, não acabou, não tem que se preocupar com isso. Enquanto tem o pessoal falando, não, tem sim. Então você vê que quando a inflação cresce muito e gera esse tipo de fenômeno, já estão falando de stagflação que eu só estudei na faculdade, nas aulas de história econômica, que era considerada história, talvez não seja mais. Mas você vê que a inflação é um fenômeno tão preocupante que ele acaba entrando em todas as discussões, em todos os temas, todos os temas que a gente fala aqui, que a gente vai continuar falando aqui. Então até semana que vem, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tchau, tchau, gente.